O campeonato prometia. O Porto acabava de celebrar o título de campeão, mas fosse por sentir dificuldades financeiras ou por estar satisfeito com o grupo de trabalho que dispunha, Pinto da Costa manteve-se praticamente inativo no mercado de transferências. Em Lisboa, o verão estava bem mais quente. Em contraste com a grave crise do Benfica, o Sporting parecia pujante e cheio de força. Ao seu maior rival, o Leão deu duas arranhadelas de garra afiada. Do Ninho da Águia saíram Paulo Sousa e Pacheco, jogadores que em busca de um futuro mais risonho fizeram o caminho que separa a luz de Alvalade. Mas Sinta queria mais. A ocasião era única e pelo segundo ano consecutivo, João Pinto foi aliciado a mudar-se para o clube verde e branco. Começou por aceder, mas o contra-ataque de Jorge de Brito numa praia espanhola levou-o de regresso à casa-mãe. Na luz, foi recebido com entusiasmo como um filho pródigo pelos adeptos, pelo treinador Tony e pelo novo presidente Manuel Damasio, o homem que herdou de Jorge de Brito uma penosa situação financeira. Mas acabou por ser a ação de comando, protagonizada por Brito na recuperação de João Pinto, que deu ao Benfica este título tão saboroso. A CIDADE NO BRASIL Foram os golos do jovem avançado em São Paulo, em alturas primordiais que carregaram o clube ao objetivo tão desejado, a provar que é perigoso ferir o orgulho da águia. Tudo começara na véspera em Alvalade, mas no fim de semana em que se iniciou o campeonato, as atenções da maioria estavam voltadas para o primeiro grande duel da época, o Porto-Benfica, de domingo ao fim da tarde. E o campeão nacional entrou de rompante. Logo nos primeiros minutos de jogo, Vinha, a única excêntrica aquisição pedida por Tomislav Ivic, fez o gol inaugural após cruzamento de Jaime Magalhães. Não tardou o Benfica a responder através de um tento de Isaías, uma bola largada por Vitro Bahia, que Paneira entregou muito bem para o seu colega marcar. Um minuto depois, novo gol desencarnados. Mais uma vez, Bahia não está isento de culpas e a Rui Águas, quem dá o toque final para as redes, estava garantido o espetáculo. E Vick veio para a segunda parte com várias inovações táticas, como a colocação do alto defesa brasileiro Paulo Pereira a ponta de lança. E a centro de Rui Jorge foi mesmo este homem quem devolveu a igualdade ao marcador. Mais uma vez, estava demonstrada a vulnerabilidade da defesa do Benfica em lances por alto. Mas os encarnados não desarmavam. Apenas um minuto depois, foi de novo Isaías quem recolocou o Benfica na frente. Um livro direto explorando a má colocação de Vitro Bahia. Tal como voltou a acontecer ao longo da época, o Benfica soube sempre marcar nas alturas mais importantes. E só de grande penalidade, castigando falta de Mozart sobre Vinha, o Porto chegou à igualdade final. O marcador foi, mais uma vez, Paulo Pereira. Um grande espetáculo para abrir o apetite dos adeptos para a época que aí vinha. Só Isaías, a figura do jogo, não estava de acordo e queixava-se à arbitragem. A gente foi penalti. Só sei que o Benfica poderia ter saído aqui com uma vitória. Mas, infelizmente, aqui dentro é muito difícil porque há sempre coisas extra-futebol que acabam por fazer o espetáculo uma grande porcaria. Pareciam exorcizados os fantasmas da intranquilidade benfiquista. E, à partida, o aparentemente fácil jogo em casa com o Estoril na segunda jornada parecia ideal para ajudar na recuperação de um verão tão traumatizante. Adiantando-se no marcador com um gol do Rui Águas, a equipa encarnada deu, no entanto, nova demonstração de fragilidade, desta vez em lances de bola parada. No último minuto de jogo, Neno foi incapaz de segurar um livro marcado por Marcelo e Tapai fez o gol de um empate excepcionante. Em Aveiro, na terceira jornada, o Benfica atacou durante muito tempo, mas foi o Baramar quem marcou a 12 minutos do fim. Dino soube explorar muito bem o adiantamento da defesa adversária e a fífia de Abel Xavier para bater Neno. Era, contudo, um resultado injusto que Isaías, mais uma vez ele, se encarregou de corrigir quatro minutos depois. Três empates em três jogos. Eis o que pode chamar-se um início titubeante de uma equipa concorrente ao título. Mas o Porto não estava melhor. Após o empate em casa com o Benfica, veio a derrota com o Marítimo. O gol do ex-portista Jorge Andrade castigava a falta de imaginação ofensiva da equipa de Ivic. Perfeitamente visível mais tarde, nos empates a zero cedidos nas Antas, aos modestos Famalicão e Passos de Ferreira, na terceira e quinta jornadas. Quem começou a prova em grande estilo foi o Sporting. O entusiasmo proporcionado pela campanha de aquisições foi visível logo no primeiro jogo do campeonato, em que os Leões receberam o Salgueiros. A corresponder a tanto apoio, Cadete, o melhor marcador do ano anterior, fez logo aos 15 minutos o primeiro gol do campeonato. É precioso o trabalho do novo recrute da Pacheca após o lançamento de Carlos Jorge. Novo gol de Capucho, já na segunda parte, permitiu aos Leões uma vitória suada por 2-1. Nada que se comparasse, porém, à dificuldade que o Sporting sentiu para derrotar o Setúbal na segunda jornada, num dos mais emocionantes jogos do campeonato. Um desentendimento de Valks com o jovem guarda-redes Costinha permitiu mesmo que Aquini inaugurasse o marcador, fazendo o primeiro dos 21 golos que marcou este ano. Já na segunda parte, Balakov abriu o livro das muitas maravilhas que tem guardadas no seu reportório e fez este gol espantoso. Era o empate e, para o Sporting, o início de uma segunda parte espantosa, continuada com este gol de Shcherbakov, apenas 4 minutos mais tarde e num contra-ataque que se sucedeu a uma bola salvada pela defesa leonina sobre a linha de golo. Mas apenas 2 minutos passados e de novo e Aquini batia Costinha. Um remate com um grande estilo que pôs termo a um período louco onde os golos se foram sucedendo. O jogo estava perto do fim, mas mesmo depois da sua substituição ter sido anunciada aos repórteres, Pacheco ainda teve tempo para fazer o gol da vitória num desvio subtil ao guarda-redes adversário. Mais um grande jogo num campeonato onde se marcaram muitos golos e onde já se previa que o Sporting pudesse lutar pelo título, além da barreira do Natal. Com os Leões, estava neste início de prova o surpreendente Boa Vista de Manoel José, uma equipa que muitos queriam ver também envolvida na luta pelo primeiro lugar e que então beneficiava da grande forma do brasileiro Marlon. Mas Manoel José sempre rejeitou essas ambições em favor de um mais modesto lugar europeu. E bem cedo os resultados começaram a dar-lhe razão. Logo à quarta jornada, os achadrezados saíram derrotados de Passos de Ferreira com este gol de Rudez. Eram os primeiros pontos perdidos pelo Boa Vista que deixava o Sporting isolado na frente. Com cinco jornadas e através de importantes vitórias na Amadora e em Faro, os Leões apresentavam dez pontos. Os sucessos em casa com o Farência Marítimo permitiram que o Benfica se chegasse ao terceiro lugar. Mal estava o Porto, que com apenas cinco pontos caminhava atrás de Beira Mar, Guimarães e Bolonenses, ao nível do União da Madeira e do Gil Vicente. Mas o mês de outubro trouxe a quebra física à equipa do Sporting. À sexta jornada, só um golo de Pacheco quase sobre o apito final derrotou a União da Madeira e Alvalade. E chegados ao Pântano de Barcelos, os jogadores de Bobby Robson não foram capazes de vencer o Gil Vicente, ainda que tenham tido algumas ocasiões para marcar. Era o primeiro ponto que o Sporting perdia no primeiro jogo que a equipa fez à chuva. Foi uma oportunidade que o Boa Vista não desperdiçou para se aproximar da liderança. Também numa atmosfera diluviana, a equipa revelação deste campeonato bateu o Bolonenses por claros 3-0. Artur marcou logo na primeira parte e já no segundo tempo, Marlon deu de cabeça o melhor seguimento a um cruzamento de Riqui. Mesmo no final do jogo, o mau alívio de João Pinto permitiu que Nelo fizesse os 3-0. Mas como o Sporting venceu o Guimarães na semana seguinte e o Boa Vista não passou de um empate na Amadora, tudo se conjugava para que os Leões se deslocassem ao Bessa com dois pontos de avanço sobre a equipa achadrezada na altura a ocupar o segundo lugar. Já os jogadores pensavam no intervalo quando Nelo abriu o ativo para o 11 da casa, um livre sobre a esquerda ao qual o inexperiente Costinha não soube dar a melhor resposta. Na segunda parte, o Sporting veio para a frente e num rápido contra-ataque, Artur conseguiu isolar-se. O central Carlos Jorge rasteirou o avançado brasileiro e foi expulso. Na marcação da grande penalidade, Marlon foi irrepreensível e levando a vantagem para 2-0. Mas não tardou muito a resposta. Dois minutos depois, num livre direto em que Alfredo não vê o arco escrito pela bola, Paulo Torres reduziu para 1-2. Mesmo pressionando no último quarto de hora, os homens de Robson não conseguiram melhor que falhar algumas ocasiões claras para empatar e evitar a sua primeira derrota no campeonato. Entretanto, o Benfica havia reentrado no caminho dos bons resultados. Em jogo adiado para o feriado de 5 de Outubro, goleou fora o Famalicão por 5-1. O primeiro gol veio de um potente disparo de Abel Xavier. O último saiu de um bonito chapéu de Vítor Panera. Pelo meio, ficava uma clara demonstração da superioridade e uma ideia. Era preciso contar com o Benfica na luta pelo título. Por isso, não se esperavam grandes novidades quando à décima jornada o Benfica, que já havia alcançado os primeiros torcicados, visitava o Vitória de Estúbal, último da tabela, nada mais falso. Na tarde 21 de Novembro, a defesa do Benfica entrou em escandaloso naufrágio, sofrendo 5 golos de 1 Vitória, a quem tudo correu bem. O primeiro por Iacchini. O segundo, por Sérgio Araújo, mais rápido que os defensas do Benfica. O terceiro, por Paulo Gomes, num livre direto. Panera e Ailton reduziram, mas Iacchini voltou a dar descanso aos Estubalenses, marcando aqui o 4-2. E em jogada conduzida por Paulo Gomes, Chiquinho Conte fixou o 5-2 final. Era a humilhação para o Benfica e, ao mesmo tempo, o ponto de viragem na forma da equipa a jogar. Quando a justiça do resultado não deixa dúvidas, nós só temos que dar parabéns ao adversário e ao futebol. Tony não estava contente e, a partir daí, passou a utilizar sempre um médio defensivo na equipa, até então muito desequilibrada no meio-campo. Foi Kulkovo escolhido. No mesmo dia, o Sporting recebia o Porto em Avalade e vi que surpreendera todos, deixando em casa o seu maior craque. Costa Adinov, cansado devido ao jogo que fizera com a seleção 4 dias antes. Mas quem sabe, se relaxados por não terem de se haver com Costa Adinov, os defesas do Sporting não acertaram com a marcação a Domingos, que logo aos 7 minutos fez aquele que foi o único gol do encontro. O Sporting passou depois 83 minutos ao ataque, mas só numa ocasião esteve perto de marcar. Este cabeceamento de Juskoviak ao posto da baliza de Bahia. No final, Ivi canhava a aposta arrojada que fizeram ao prescindir de Costa Adinov e recebia os mais rasgados elogios do seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. É uma vitória realista e eu penso que é uma grande vitória do nosso técnico que arriscou e foi sobretudo, para além de taticamente ter estado, como é normal, impecável e os jogadores terem sido inexcedíveis em capacidade e em entrega ao jogo, penso que houve aqui uma grande virtude, foi uma gestão do plantel brilhante. Ivi explicou tudo, com a simplicidade habitual. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, recebeu rasgados elogios à forma como Tomislaviewicz geriu este plantel. Como é que explica isto? Estamos em um período muito difícil. Paramos o nosso ritmo de jogo da Feyenoord. Alguns jogadores jogavam por equipe nacional e eu sabia que depois de quatro dias não se podiam recuperar. Depois, esta semana, nos espera Werder Bremen. Por isso, eu fazia um equipe com acordo de nosso técnico, que também falou muito com o presidente, fazer um risco aqui para salvar um esforço físico, salvar também jogadores que não estão lesionados, malados e assim. Saímos aqui com um equipe que foi bem organizado em defesa, em meio-campo, sabíamos antes que é muito difícil entrar em jogo de ataque. O campeonato estava agora no auge da emoção. Com dez jornadas de corridas e após ter tido cinco pontos de atras em relação ao líder, o Porto já alcançara os primeiros. No final de novembro, eram quatro os clubes empatados no topo da tabela. O Boa Vista, que tinha um jogo a menos a efetuar na Madeira contra a União, o Benfica, o Sporting e o Porto. Mas podia o Boa Vista assumir-se como alternativa aos candidatos tradicionais? As duas jornadas que se seguiram provaram que não. Em casa com o Gil Vicente, os Boa Visteiros perderam por 2-1. Este é o primeiro gol marcado por Rui Neves logo aos 10 minutos. E a quatro minutos do intervalo, Drolovic deu a machadada final nas aspirações dos jogadores da casa. Na ronda seguinte em Guimarães, veio nova decepção. Um remate longe de Pedro, marcou um jogo onde os homens de xadrez não foram capazes de um único lampejo de futebol ofensivo. Em dezembro, a crise chegava ao Bessa e alargava-se a Alvalade. Eliminado a Taça UEFA pelo Casino Salzburg e derrotado nos jogos decisivos que fizera para o Nacional, Bobby Robson foi despedido pelo presidente Sousa Sintra, de nada lhe valendo ser um dos primeiros da tabela. Para o seu lugar, chegava o selecionador nacional, Carlos Queiroz, que entretanto já havia rescindido o contrato que o ligava à Federação Portuguesa de Futebol. Manoel Fernandes não gostou de se ver ultrapassado na hierarquia por costa e saiu, o mesmo acontecendo com José Mourinho. Só Rojas Pry permaneceu em Alvalade. Cabia-lhe agora ajudar a ultrapassar a queba física evidenciada pelos jogadores no último mês. Indiferente à crise do vizinho, o Benfica ia somando vitórias. Após a derrota em Setúbal, venceu em casa sem quaisquer dificuldades o Belenenses. Primeiro gol aqui por João Pinto. Antes do intervalo, e após trabalho do estreante Nuno Afonso, Mozart fez o 2-0, tendo o resultado sido fixado mais tarde num penalti convertido por Paneira. Era assim chegada a semana do Derby Lisboeta. Na jornada anterior, o Benfica havia ganho por um difícil 1-0 à estrela da Amadora. No seu primeiro jogo com Queiroz, o Sporting vencer ao Beira-Mar por igual resultado. Mas fora o terrível acidente sofrido por Shcherbakov a marcar a semana do Derby. Mais uma das noites loucas de Lisboa teve para o jovem ucraniano um efeito terrível, o adeus ao futebol e o futuro numa cadeira de rodas. Os adeptos dos dois clubes ficaram sensibilizados, não havendo rivalidade que resistisse a tão grande drama. Não espantou por isso que ao fazer o gol inaugural da partida, fique gritasse bem alto o nome do seu colega. Uma das imagens mais fortes de todo o campeonato. O Sporting esteve à frente do marcador até aos 50 minutos, à altura em que uma falha de Valkes deixou Juran sem marcação, permitindo ao ucraniano fazer o gol do empate. E já se pensava que este ia ser o resultado final do desafio quando, como quase sempre acontece em jogos deste nível, apareceu Isaías a desbloquear a situação. Um gol de um forte remate de meia distância, precisamente um dos pontos mais débeis do guarda-redes do Sporting. Era uma vitória merecida para o Benfica, que atacou sempre mais, mas também um castigo algo imersido para o azar do Sporting, que neste jogo ficou sem cadete e balacove, ameceriamente lesionados. Mais a norte, o Porto continuava a ter enormes dificuldades para ganhar em casa. O Guimarães era o sexto clube a visitar as Andas, de onde só o Setúbal e a Amadora haviam saído derrotados. E contra os Guimarãenses, a sorte de Ivi que não foi maior. O Porto marcou primeiro, já no segundo tempo, por José Carlos. Mas num golpe de cabeça entre os centrais portistas, o Tunísio Nusiado fez o gol da igualdade a 14 minutos do final. Aproximava-se o derby entre Boa Vista e Porto, duas equipas em crise de resultados. Os Boa Visteiros já haviam deixado o quarto lugar ao Guimarães e lutavam agora por uma meta que o seu treinador considerava mais realista, uma presença na Taça UEFA. Num jogo com muita chuva e marcado pelas expulsões de José Carlos, Rui Jorge, Paulinho Santos e Tavares, foi o Porto quem marcou primeiro, neste lance de Costa de Nove. Mas o Boa Vista quis provar porque razão não perdia com o Porto há cinco jogos. E este fabuloso tiro do Boliviano Sanchez pelo seu empate final. O sexto número cedido pelo Porto e Ivic em 14 jornadas. Quando este gol de Stevanovic a cinco minutos do final do jogo com o Farense ditou nova derrota do Porto, o destino de Ivic ficou traçado. O Croata ainda dirigiu a equipa nos jogos com o Estoril e o Baramar, ambos ganhos, mas apenas para ser dispensado antes da visita ao Estádio da Luz. Uma demissão que não foi pacífica e motivou a saída de Luciano Donófrio da equipa dirigente do futebol nas Antas. Ao mesmo tempo, o Benfica vinha ultrapassando um a um obstáculos bastante difíceis. Foi o caso em Guimarães, onde o Vitória foi impotente para travar uma equipa que sempre se transcendia face aos grandes desafios. Paneira marcara primeiro e mesmo no final da primeira parte, a Hilton, num golpe de cabeça pleno de inteligência, quase arrumou a questão. Nada valeu ao Vitória, o gol marcado num penalti mesmo sobre os 90 minutos. Na última jornada da primeira volta, os encarnados recebiam o gol à vista, mas os que pensavam que este podia ser um jogo difícil depressa perceberam que tal não ia suceder. Logo aos 9 minutos, Rui Bento marcou na própria baliza após trabalho de Kulkov e João Pinto. Hilton fez o segundo e João Pinto o terceiro golo, respondendo a um tempo de Tavares. Resultado final, 3-1 e no fim da primeira volta, o Benfica na frente da classificação. Desde a tragédia em Setúbal, a equipa ceder apenas um ponto em sete jogos, em casa ao Gil Vicente. No mesmo período, o Sporting empatar em Famalicão e em casa com o Marítimo, saindo derrotado da Luz. Com tantas escorregadelas, o Porto estava a apenas um ponto do Sporting e a quatro do Benfica. Na luta pela Europa, as surpresas eram o Estrela e o Gil Vicente. Música 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 A segunda volta começava com o regresso. O de Bobby Robson ao banco, mas o inglês, que havia sido despedido do Sporting à décima primeira jornada, ocupava-se agora do Porto. E após uma vitória no Vidal Pinheiro contra os Salgueiros, em partida para a taça, já se via no horizonte o jogo com o Benfica. Um desafio decisivo, onde só a vitória interessava ou ainda campeão nacional, de forma a poder continuar a luta pelo título. Mas embora o Porto tenha entrado bem no jogo, foi perdendo o domínio pouco a pouco, até que o Benfica marcou. Foi a Ailton, o autor do golo, respondendo bem a um centro de Schwarz. Menos de 5 minutos depois, tudo piorou para os portistas. Repare na agressão de Fernando Couto a Mousa, uma cotovelada que valeu um cartão vermelho e facilitou a vitória do Benfica. Robson não fez entrar nenhum defesa para o lugar de Couto e com apenas 9 minutos da segunda parte, Rui Costa aproveitou da melhor forma um passo atrasado de Paneira, chutando para o golo. Com um homem a menos, o Porto não conseguia contrariar o Benfica, mesmo que o Tónio não admita, felicitando a mentalidade ofensiva dos adversários. Serou muito porque é uma ilusão a jogar-se contra 10. Mas eu sei que é bonito dizer estas palavras, mas elas são justas em relação à equipa de foco do Porto. Foi um digno vencido porque a inferioridade numérica, logicamente, cabia uma tarefa mais difícil e o Benfica sofreu ou vão sofrer para conquistar estes dois pontos. Robson, por sua vez, estava chateado com Couto e com as oportunidades falhadas. O Porto poderia ter feito um pouco melhor. 11 jogadores contra 10 jogadores muito difícil, não o Benfica. Primeira parte, duas equipas igual, talvez igual, pouca diferença, pouca diferença. A diferença é o Fernando Couto, o resultado é o Moussa 2, o Fernando Couto 0. é o Fernando Couto. É difícil, a disciplina do Fernando Couto é muito importante. Como dez jogadores, sempre, sempre difícil. Segunda parte, grande jog, dossi keepas, ataque, defensa, ataque, defensa, no diferença, des jogadores, uns jogadores. Segunda parte, cês, cês oportunidades. Cês oportunidades. Segunda parte, interval, e o decisão. Más defensa, Jorge Costa, ou igual. Minha decisão, dress contra dress, John Pint, Alúcio Ruiz Jorge, contra dress, John Pint, Euron Ailton, multi-corrhage, multi-corrhage, equipe multi-corrhage, fala equipe interval, multi-corrhage, dress contra dress, um zero, ok, ataque, um gol, um um. No George Costa, George Costa bank. E ainda que Robson e Tony o negassem, a partir deste dia a corrida passou a ser a dois. O título ia ficar em Lisboa. Os Leões começavam a recuperação. Na semana seguinte, após ter ganho fora ao Passos de Ferreira e aos Salgueiros, a equipa de Carlos Queiroz recebia no seu estádio Setúbal. E foram os visitantes quem marcou primeiro, neste lance por Paulo Gomes. Cadete conseguiu o empate e o Sporting até falhou uma grande penalidade. Já se pensava que os Leões iam perder mais um ponto, quando no último minuto, o central, Vujacic, marcou de cabeça este belo gol. A festa de um homem que passou quase metade da época esquecido. Na jornada seguinte, foi o Benfica quem resolveu tudo no último minuto, em casa, contra o Baramar. Só este penalti de Vítor Paneira desbloqueou o 0-0, se mantinha teimoso no marcador. Na véspera, o Sporting já se havia desenvencilhado do Boulenenses, no Restelo. Balakov abriu o ativo aos 13 minutos. Cinco minutos depois, foi o seu compatriota, Yardanov, quem fez o 0-2. Repare no trabalho de Cadete a desviar os defesas para a entrada do Búlgaro. E só um minuto passaram, quando Figo, nesta bela jogada individual, rematou de forma potente para o 3-0 final. Já se via um Sporting diferente, mais consistente, mais competitivo. Quem também estava diferente era o Porto. Pouco restava da equipa, pouco imaginativa do início de época, e os bortistas marcavam agora muitos golos. O Famalicão e o Braga, nas jornadas 20 e 21, foram despachados com dois ambos 5-0, com seis golos de Emil Costa de 9. Já vimos o último golo ao Famalicão, e apenas seis dias depois, novo tento fabuloso deste Búlgaro, quase tirado a papel químico do anterior. Costa de 9 e o Porto estavam em grande forma, mas infelizmente para os seus adeptos, era já muito tarde para reentrar na luta pelo título. Ainda que o Benfica fosse escorregando aqui e ali, perdendo pontos em estádios, que não os dos clubes grandes, após o empate a zero em Faro, os encarnados foram de novo incapazes de ganhar no Funchal. E este gol de Heitor, ainda fez comer o pior, isto é, a derrota. Mas a 20 minutos do fim, João Pinto começou a aparecer na qualidade de maior protagonista do campeonato. Este grande gol permitiu o empate, e mais um ponto na corrida benfiquista. Depois, foi a vez do Famalicão visitar a Luz. O Sporting já estava a apenas um ponto líder, mas este era o dia do Benfica. Com dois autogolos do infeliz defesa Famalicense Celestino a contribuir, o Benfica conseguiu nesta noite a maior goleada do campeonato. 8-0 sobre um 11, que a partir de certa altura já não corria sequer de tão desmoralizado que estava. O Benfica deixava claro que nem os dois empates que cedera o fariam desistir. Abertura aeller Abertura Uma semana mais tarde, o Sporting respondeu com um contundente 6-0 ao Gil Vicente. Mas o escândalo do dia vem no final da jornada. Como palco, mais uma vez o bom fim. Setúbal assistiu a alguns dos melhores jogos da época e a visita do Porto não foi exceção. Grudovic e Costa Adinov por duas vezes colocaram o Porto a ganhar por 3-0. Mas ainda antes do descanso, Chiquinho Conde reduziu para 1-3. Paulo Gomes, o único jogador que marcou golos aos três grandes, reduziu para 2-3. E perante a inoperância de Robson, Chiquinho Conde empatou. Se mais confirmações ainda fossem necessárias, era o abandono definitivo da corrida ao título pelo Futebol Clube do Porto, que no fim de março estava a 5 pontos do líder Benfica e com desvantagem no confronto direto. O empate do Sporting face à União, com expulsões de cadete e peixe, regulou o Benfica 2 pontos à frente dos Leões. Estava mais que aberto o apetite para o derby de Alvalade. Daí a 6 jornadas. Na luta pela Europa, Boa Vista, Guimarães e Marítimo eram os melhores colocados e no fundo da lista, o Estoril já estava a 4 pontos do penúltimo, a caminho da 2ª divisão. Repara ainda que ao melhor ataque do Benfica, com 56 golos marcados, respondia ao Sporting, com a melhor defesa batida apenas 14 vezes. Entrávamos no sprint final do campeonato. O Benfica tinha algumas dificuldades para ultrapassar o Passos de Ferreira em casa. Acabou por vencer por um tangencial 2-1, com golos de João Pinto e Isaías, mas não ganhou para o susto. Restavam-lhe agora as esperanças num eventual falhar-se do Sporting no dia seguinte em Guimarães. Era o primeiro dos grandes testes que o Sporting enfrentava antes de receber o Benfica em Alvalade. A Carlos Queiroz interessava não deixar que a vantagem encarnada se avolumasse e nas rondas que se seguiam, tinha pela frente Guimarães, Boa Vista e Porto. Em Guimarães, os Leões começaram bem. Um remate longe do Paulo Torres aos 23 minutos, seguido antes da meia hora para o deputado bem-sucedido de Valkes, proporcionaram uma noite tranquila no difícil estádio do Minho. Na segunda parte, o jogo ainda deu para que Fico em lance pleno de força, desse um gol a marcar a Balakov, e mostrasse por que razão estava um jogador diferente, mais resistente e incisivo. No final, um colar 4-1 favoreceu o Sporting e fez acreditar que os seus jogadores tinham encontro marcado com a história. Na jornada seguinte, Sapinto, um reforço já assegurado pelo Sporting da próxima época, começou a pagar a transferência. Com este gol solitário, o avançado salgueirista venceu o Benfica, no dia em que Paulo Sousa assinava um contrato milionário com as Juventus. O Benfica voltava a sofrer um gol em lance de bola corrida, o que já não acontecia desde Setúbal, quase 5 meses antes. E o Sporting devia abrirem-se as portas da liderança. Bastava uma vitória em casa contra o Boa Vista no dia seguinte, para que os Leões igualassem o Benfica no primeiro lugar. Alvalade engalanou-se para receber a ocasião. Vivia-se um ambiente de euforia generalizada. Doze anos depois do último título, os adeptos de Uninos voltavam a ter esperança. E as exibições da equipa davam-lhes razão. Numa primeira parte, em que foi capaz de desenvolver do melhor futebol dano, da época, o Sporting atropelou a equipa que lhe havia infligido a primeira derrota da prova. Figo, com este remate de fora da área, fez 1-0. Apenas dois minutos passaram até novo golo. Uma obra-prima assinada por Juskoviak, com colaboração de Balakov e Figo. Não ficou por aí o Sporting. O pressing constante dava os seus frutos. E aqui, importunados por três Leões, os defesas do Boa Vista perderam a mesma bola para este bel chapéu de Balakov. Há muito que Alvalade não se citava tanto. Corria o mês de Abril e o Sporting dividia o primeiro lugar da classificação com o Benfica. Mas, infelizmente, para os Leões, vinha aí a deslocação às Antas, onde os esperava um treinador, Bobby Robson, ansioso por vencer o clube que o havia despedido sem razão aparente. Era um dia especial para este técnico inglês. Quase tão especial como para os 11 escolhidos por Carlos Queiroz, para o primeiro dos jogos que iam começar a definir quem tinha a estatura de campeão. E os jogadores do Sporting provaram que estavam ainda muito verdes para responder a tamanha responsabilidade. Incapazes de suster a pressão do jogo, Juskoviak, Vujacic e Peixe acabaram expulsos por Carlos Valente. Já na segunda parte, noficiando de um erro do holandês Valks, Drolovic fez o primeiro gol de um jogo que, para os Leões, foi o princípio da derrocada. A três minutos do fim, Vinha fez o 2-0. O Sporting, reduzido a oito jogadores, já mal conseguia cobrir a sua área, quanto mais ameaçara do Porto. Queiroz tinha razões para se preocupar, não só perder o jogo, como ficar sem dois jogadores importantes na manobra da equipa, Peixe e Juskoviak, para a partida com o Benfica, daí a 11 dias. É que Peixe e Juskoviak ainda estariam castigados pela Federação. O Benfica ia, entretanto, vencendo os jogos que se deparavam, com o Setúbal em casa e no restilho contra o Bolonenses. A equipa parecia jogar só o necessário, sem deslumbrar, mas tal era suficiente para ir somando pontos e estar de novo com dois de vantagem sobre o maior rival. Antes do jogo decisivo, os encarnados receberam no seu estádio o Estrela da Amadora. Um gol de Isaías serviu para que se adiantassem no marcador. Mas a letargia apoderou-se dos jogadores e, neste lance, o antigo benficista Mário Jorge fez a merecida igualdade. A crise parecia ter chegado à luz, na altura em que mais se precisava de inspiração. Um Sporting já cheio de dúvidas, mas impulsionado pelo mau resultado que o Benfica obtivera na véspera, venceu então o Beira-Mar em Aveiro. Paul Sousa, que protagonizaram um grave incidente em disciplina ao intervalo do jogo com o Porto, esteve entre os marcadores dos golos reunidos, fazendo precisamente o último de todos. Vinha aí o jogo do ano. E o Sporting estava novamente a um só ponto do Benfica. A decisão do título tinha hora e local marcados para o sábado seguinte em Alvalade, pelo que poucos conseguiram preocupar-se com o Porto, apenas dois pontos atrás dos Leões, ou com a luta pela Europa, travada por Boa Vista, Marítimo e Guimarães, e, surpresa, pelo inesperado Clarense. A deada estava também a corrida pela fuga à 2ª Divisão, onde o Estoril fazia figura de único condenado. Para já, só o Sporting Benfica interessava. Em 14 de Maio, tarde de sábado com muita chuva, Lisboa parou para ver os seus dois maiores clubes discutirem o título nacional. Ficamos com os melhores momentos do jogo, narrados pelo Gabriel Alves e pelo Francisco Figueiredo. Primeiro gol. Primeiro gol. Jorge Cadete. Um para dois. Está a arrematar. Um grande gol da Luís Figueiredo. João Pinto, um bom momento no estádio da Bala. Paulo Sousa deve dar um toque, ou não? Paulo, direto, direto. Direto. E é gol. Fala Figo. Gol da Luís Figueiredo. Golo da Luís Figueiredo. João Pinto, ainda João Pinto, ficando posta a bola, tem paneira para o apoio, tem a Eulton do lado contrário. Ainda João Pinto, tem troço, pode atirar. Gol. Grande gol. Grande gol de João Pinto. Espetacular derby. É a Eulton. O Mozart não está lá. É a Eulton que vai entregar para Vítor Paneira a linha. O centro para quem? Ezaías. O golo. É o golo. João Pinto. João Pinto, para mim. Paneira. Falcoso a batido. Benfica são dois homens para a área. Vítor Paneira. Falco. João Pinto. Fecha para Ezaías. O tiro. Gol. Boa. Esquisa do Sporting completamente batida em lance de contra-ataque. João Pinto na condição. Ainda com a bola. Entrou já na área. Vai meter para o oito. A Ezaías. É o golo. É o golo. 5-2 para a Bíblia. Élder vai meter para a Paneira. Espera aí, Élder. Foi o golo. Incrível. A vontade, Élder, em superioridade do América, a fazer o 6-0. Bom, é incrível isto. Pacheco a meter. Entre Péu e Mozart. Paulo Sousa no passe. Cadete na recepção. A entrada de Sparks nas costas. Ceifando o seu adversário. E fala qual vai partir para arrematar. Penseu. Pessoal Pesquete com o melhor pé. Parabénia. É gol. 6-3. Sporting a reduzir a diferença. O gênio de João Pintes equilibrou um jogo que correspondeu às expectativas no que diz respeito à qualidade global do espetáculo. Com a exibição portentosa do seu jogador mais simbólico, o Benfica impôs-se em casa do seu maior concorrente e não deixou dúvidas quanto à justeza da atribuição do título. A conquista definitiva ficava marcada para as semanas seguintes e devido à nova derrota do Sporting no Funchal concretizou-se em Braga, cidade para a qual foi transferido o jogo com o Gil Vicente. Milhares de benfiquistas do Norte puderam assim juntar a sua voz às celebrações feitas em Lisboa. E foi mais uma vez João Pintes quem deu início às festividades. Neste jogo, aquele que foi o melhor jogador do campeonato fez dois golos e ajudou o seu clube a impor-se por um claro 3-0. Já nem a crueza da matemática podia levar o título para longe. Logo ali, em Braga, os adeptos aproveitaram para antecipar o que ia ser a verdadeira festa três dias depois em pleno Estádio da Luz. 120 mil benfiquistas eufóricos lutaram completamente o maior estádio do país. A alegria transmitia-se das bancadas para o Real Vado, mas os jogadores estavam dominados por uma estranha letargia e não fizeram um só golo ao Vitória Minhoto. Na cabina, o dia nem parecia ser de festa, tão comedidas foram as celebrações. Na cabeça de muitos, estava já a despedida forçada de um clube que ia entrar numa revolução de plantel e de equipa técnica. Após 26 anos de dedicação ao clube onde fora jogador, técnica de junto e ultimamente treinador principal, Tony já sabia que devia ser substituído por Artur Jorge. A ambição de Damasio não se compadecia com qualquer tipo de sentimentalismos e o presidente não acreditava que Tony pudesse conduzir o Benfica europeu que tinha na cabeça. Ganhar já não chega. A prova é que para o lugar de Tony ia ser contratado outro vencedor incompreendido em Paris e o técnico do Benfica despediu-se do campeonato a chorar lágrimas de amargura e injustiça. Entretanto, o Sporting estava à deriva. A derrota com o Marítimo permitiu à equipa madeirense o reeditar do sonho europeu. E o empate em Braga levou a que o Porto atingisse o segundo lugar. Este gol de domingos, em belo pontapé de bicicleta, teve uma importância enorme. Atapultou o Porto para a segunda posição e relançou a luta pelos dois lugares europeus. Com uma vitória arrancada a ferros no Bessa, o Farense tinha a três jornadas do fim, os mesmos pontos do Boa Vista e apenas menos um que o Marítimo. Quem começava a ceder era o Vitória de Guimarães, já atrás deste trio, após perder no Estoril e definitivamente afastado da UEFA, com a derrota em casa com o aflito Baramar. Este golo valeu a permanência na primeira divisão aos alveirenses, mas custou o lugar do técnico do Vitória a Bernardino Pedroto. Pimenta Machado disse imediatamente que não lhe perdoava o falhanço dos objetivos anunciados. Com a derrota em Setúbal, também o Farense abdicou da internacionalização. Estava provada a capacidade do catalão Paco Fortes para mais ambições, mas o clube não se encontrava sequer em situação de poder apostar forte numa campanha europeia. Com o Estoril à muito condenado à segunda divisão, restava saber quem o acompanhava e perdendo em Alvalade a três jornadas do fim, o Famalicão teve esse destino concretizado. O último condenado só foi conhecido no derradeiro dia de prova e Alvalade voltou a funcionar como cada falso. À partida, para os últimos 90 minutos, o Passo de Ferreira tinha que derrotar o Sporting em Lisboa e esperar que entre Braga e Beramar, uma destas equipas perdesse. O Sporting marcou primeiro por Carlos Jorge, mas quando já na segunda parte Paulo Sérgio fez o empate e o Braga perdia no Funchal, reacendia-se a esperança do treinador padrão. A manutenção estava a apenas um gol de distância, mas foi de novo Carlos Jorge quem marcou para o Sporting. Parecia arrumado à questão e houve ainda tempo para que o júnior João Paulo fizesse na sua estreia o melhor gol da tarde. 3-1 foi o resultado final e o Passos teve mesmo que acompanhar o Estoril e o Famalicão até à segunda divisão. Na última jornada, quando tudo decidido, o Benfica perdeu com a Boa Vista e nem a vitória em Guimarães deu o quarto lugar ao Marítimo. É notável a forma como a defesa do Porto tem os mesmos 15 golos sofridos que já apresentava a 10 jornadas do fim e isso valeu-lhe o segundo lugar. Em igual período, o Sporting sofreu mais de metade dos tentos deste campeonato. 15. Setúbal foi a grande surpresa do final da época, arrancando um extraordinário sexto lugar à frente do Farense e do Guimarães. A permanência na primeira divisão foi falhada pelo Estoril, Famalicão e Passos de Ferreira. Para o ano, substituídos por Tircense, União de Leiria e Chaves. Estoril, Famalicão e Passos de Ferreira. 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 Estoril, Famalicão e Passos de Ferreira.